Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. E então, isso te lembra alguma coisa? Eu sei bem o que você está pensando, mas não, não era comemoração ao Natal. Trata-se de uma homenagem à data de nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz e, ao longo do século II, tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. E no vídeo de hoje vamos saber como surgiu o Natal segundo os historiadores. Antes disso, é claro, quero te pedir humildemente para deixar esse like se você apoia conteúdos como esse aqui no canal. Fala, curioso e fala, curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, a história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7 mil anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático, celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece aí no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa. Já os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Já na China, as homenagens eram e ainda são para o símbolo do Yin Yang, que representa a harmonia da natureza. Até os povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivos que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam. O Forro Bodó era em volta de Stonehenge, monumento que começou a ser erguido em 3100 a.C. para marcar a trajetória do sol ao longo do ano. Chegando em Roma, a comemoração, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Cultuar Mitra, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício do inverno. Pelo calendário atual, diferente dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja como for, o culto a Mitra chegou à Europa, lá pelo século IV a.C., quando Alexandre, o grande, conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade, e ela foi parar no centro do império. Mitra, então, ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. Esse evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício. Era a Saturnália, que durava uma semana e servia para homenagear Saturno, senhor da agricultura. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes. Dizem aí os historiadores Mary Beard e John North no livro Religions of Rome. Os mais animados se entregavam aos dias, mas isso os romanos faziam o tempo todo. Mas diante de toda essa festividade, uma religião ainda pequena na época, que não dava bola para essas coisas, crescia em Roma, e era justamente o cristianismo. As datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele, a Sexta-feira Santa e a Páscoa. O costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes. Líderes da igreja achavam que não faziam sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um martírio, já que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer. Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio ao mundo. O Novo Testamento não diz nada a respeito. Só que tinha uma coisa. Os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício e colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar. Principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em amealhar novos fiéis, ou seja, de captar novos fiéis para a igreja católica. Aí, em 221 d.C., o historiador cristão Sexto Július Africanos teve a grande sacada. Ele cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, que é justamente o mesmo dia do nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta e, a partir do século IV, quando o cristianismo virou religião oficial do império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Bem, galera, não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos, mas é fato que hábitos como a troca de presentes e as refeições suntuosas permaneceram. E a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costume de outros povos foram entrando para a tradição natalina. A que deixou um legado mais forte foi o Iuli. A festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Só isso. Outra contribuição do norte foi a ideia de um ser sobrenatural, que dá presente para as criancinhas durante o Iuli. Em algumas tradições escandinavas, era e ainda é um gnomo quem cumpre esse papel, mas essa figura logo ganharia traços mais humanos. Nasce o Papai Noel Ásia Menor, século IV Três moças da cidade de Mira, onde fica hoje a Turquia, estavam na pior. O pai delas não tinha um gato para puxar pelo rabo. E as garotas só vinham um jeito de sair da miséria. Começar a trabalhar em um prostíbulo. Foi então que, numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns dizem aí também que foi pela chaminé. Mas, desde que ele colocou esse saquinho de ouro, nessa noite ele sumiu. Mas, na noite seguinte, atirou outro e depois mais outro. Um para cada moça. Aí as meninas usaram o ouro como dotes de casamento. Até porque não dava para arranjar um bom marido na época sem pagar por isso. E viveram aí felizes para sempre, sem o fantasma de entrar para a vida, digamos, profissional. Tudo graças ao sujeito dos saquinhos. O nome dele? Papai Noel. Bom, mais ou menos, o tal benfeitor era um homem de carne e osso, conhecido como Nicolau de Mira, o bispo da cidade. Não existem registros históricos sobre a vida dele, mas lenda é o que não falta. Nicolau seria um ricaço que passou a vida dando presentes para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo, como essa das moças que escaparam do bordel, ganharam status de mito. Logo, atribuíram toda sorte de milagres a ele. E um século após a sua morte, o bispo foi canonizado pela igreja católica e virou São Nicolau. Na Rússia e na Grécia, Nicolau virou o santo número um. No resto da Europa, a imagem benevolente do bispo de Mira se fundiu com as tradições do Natal. E ele virou o presenteador oficial da data. Londres, 1846. O auge da Revolução Industrial. O rico, Ebenezer Scrooge, passa seus natais sozinho e quer que os pobres se explodam. Ele queria justamente acabar com o crescimento da população. Mas ele recebe aí a visita de três espíritos que representam o Natal. E o pão duro se transforma no homem generoso. Eis o herredo de um conto de Natal do britânico Charles Dickens. O escritor vivia em uma Londres caótica, suja e superpopulada. O número de habitantes tinha saltado de um milhão para quase dois milhões e meio na primeira metade do século XVII. Dickens então carregou nas tintas para evocar o Natal como um momento de redenção contra esse estresse todo. Um intervalo de fraternidade em meio a competição de capitalismo industrial. Outra contribuição da Revolução Industrial, bem mais óbvia, foi a produção em massa. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo, com manto vermelho e mitra. Ele também tinha aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Para se enquadrar então nos novos tempos, o homem passou por uma plástica. O cirurgião foi o desenhista americano Thomas Nash, que em 1862 tirou as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais, remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte, para que o Bom Velhinho não pertencesse a país nenhum. E a partir dali, galera, nascia o Papai Noel de hoje. Mas a figura do Bom Velhinho só bombaria mesmo no mundo todo, depois de 1931, quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que, nas décadas seguintes, o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal, mais até mesmo que o verdadeiro homenageado da comemoração. E aí, galera, vocês conheciam essa história? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? Quero lembrar a todos que este vídeo tem como objetivo apenas trazer conhecimentos sobre a história segundo a visão dos historiadores, e não tem como objetivo ir de contra a qualquer religião e crença existente. Tudo bem! Eu separei aqui mais dois vídeos incríveis para você passar um pouquinho mais de tempo comigo, hein? Não esquece do seu like, não esquece também de se inscrever caso você goste de conteúdos assim, curiosos, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Mais especificamente, segunda, quarta e sexta é dia de curiosidades aqui no canal Fala do Mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te espero aí para o próximo vídeo, hein? Fui! Fui!